Música Ae galera, eu venci, agora eu tô aqui na final Olha, eu sou quase uma hold Cara, agora eu vou conhecer eles Tipo, é o dia mais feliz da minha vida Enfim, eu vou tentar falar pra eles O quanto eu amo eles, porque eu te amo É muito bom! Take a peace, I love you! Música